Os donos da terra Pedimos licença pra chegar, certo? Tupinambá e Aymara presente na casa Máximos respeito Fé Saludos, PGT JJ, JJ Vem cá, olha pra minha cara Que tu acha fácil linha, autodidatas Ou costuro egg farsas Vem cá, respeita a nossa história No verbal ancestral que fala Por isso nada seguro e nada bala Flecha que foi disparada Espírito branco Não importa a cor se for podre por dentro Nas vielas pra seus centos Ligeiro, sopro do vento Na força, Tupin, tá vendo? Cuidado com teu exemplo Olhando nossas faces e dizendo Olha lá os índios Só se tem cabelo liso Pintado e trajado é isso Exótica é meu Corpos seguros de si Laranja fortes eu assino Só sorrindo dessa face embranquecida Com palha dos alveiros preto no poder E a mata renascida Semente sempre que vinga Então cultiva a minha vida Vão ter que respeitar a cultura indígena União dos ancestrais a favor dessas vidas Não sou feito pro toque de qualquer Então licença, baixa a bola Eu sou exemplo pra quem quer Aprender a aprender como que Anota a placa Da sola do meu pé Tupinambá, de abia e ala, muito axé Não sou feito pro toque de qualquer Licença, baixa a bola Eu sou exemplo pra quem quer Aprender a aprender como que Anota a placa Da sola do meu pé Tupinambá, de abia e ala, muito axé E no local de consumo do branco A hipocrisia estampada nos pano História viva de farsas gritando Só idolatria que mata há anos Originário se mantém com a fé nos cantos Cidades são aldeias mortas não Cidades são cimentos que nunca prosperarão Anota em que verão Aldeias nunca morrerão Digo isso porque eu sou a continuidade Dos que nunca viveram em vão Fiz esses versos com intenção de analisar os fatos Esses que tão bem escondidos nesses seus olfatos Respira, respeita o cheiro da mata Cobra coral na cinta, tupinambá quem vos fala? Não sou feito pro toque de qualquer Então licença, baixa Eu sou exemplo pra quem quer aprender Aprender como que anota a placa Da sola do meu pé Tupinambá, de abia e ala, muito axé Não sou feito pro toque de qualquer Licença, baixa a bola, eu sou exemplo pra quem Aprender a aprender como que é Anota a placa Da sola do meu pé Tupinambá, de abia e ala, muito axé Eu não sei porque você tá me olhando com essa cara tão simpática Nós estamos em guerra O seu mundo e o meu mundo estão em guerra Os nossos mundos estão todos em guerra A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz É pra gente continuar mantendo a coisa funcionando Não tem paz em lugar nenhum É guerra em todos os lugares o tempo todo Ailton Krenak presente, máximo respeito Tchau 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 Obrigado.